Solidão O meu coração já encontrou uma razão Pra não ser mais triste Felicidade existe Agora eu sei Pois eu encontrei O meu amor Vem, seja a minha vida Que a tua vida É viver junto a mim Vem, seja a minha vida Que a tua vida É viver junto a mim Que me abraça E me faz feliz Pois tudo que eu quis Foi ter alguém assim A vida pra mim Agora é um sonho bom Eu não quero acordar Então fica comigo Fica comigo Meu doce amor Vem, seja a minha vida Vem, seja a minha vida Que a tua vida É viver junto a mim Vem, seja a minha vida Que a tua vida É viver junto a mim Vem, seja a minha vida Vem, seja a minha vida Que a tua vida Vem, seja a minha vida Que a tua vida É viver junto a mim A minha vida A minha vida Não é nada sem você Tudo se agita Se eu não consigo te ver Você não acredita Nas coisas que eu te digo E o meu coração Começa a sofrer Com esse castigo As horas passam Só não passo bem querer É muito grande A vontade de você O tempo me sufoca Quero você agora Por favor vem logo Não me faças mais sofrer Vem, vem que eu quero Te dar carinho Vem, meu amor Eu estou sozinho A noite é longa Eu te preciso Preciso muito Do teu abrigo Pra viver As horas passam Só não passo bem querer É muito grande A vontade de você O tempo me sufoca O tempo me sufoca Quero você agora Por favor vem logo Não me faças mais sofrer Vem que eu quero Te dar carinho Vem, meu amor Eu estou sozinho Eu estou sozinho A noite é longa Eu te preciso Preciso muito Do teu abrigo Pra viver Vem que eu quero Te dar carinho Te dar carinho Te dar carinho Vem, meu amor Que eu estou sozinho A noite é longa Eu te preciso Preciso muito Preciso muito Tudo que você quiser Basta você me pedir Eu quero satisfazer Os seus desejos De amor Um jogo de cartas marcadas Conquistei seu coração Eu sou seu rei Minha rainha Nesse baralho de emoção Faça sua aposta Que eu te amo Te amo No jogo do amor Não tem engano Eu vou arriscar Ficar com você A vida inteira Você é meu vício Minha companheira Eu amo só você Eu vou arriscar Ficar com você A vida inteira Você é meu vício Minha companheira Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Faça sua aposta Que eu te amo Te amo No jogo do amor Não tem engano Tudo que você quiser Basta você Basta você me pedir Eu quero satisfazer Eu quero satisfazer Os seus desejos De amor No jogo de cartas marcadas Conquistei seu coração Eu sou seu rei Minha rainha Nesse baralho de emoção Faça sua aposta Faça sua aposta Que eu te amo Te amo No jogo do amor Não tem engano Eu vou arriscar Ficar com você A vida inteira Você é meu vício Minha companheira Eu amo só você Eu vou arriscar Ficar com você A vida inteira Você é meu vício Minha companheira Eu amo só você Faça sua aposta Faça sua aposta Faça sua aposta Que eu te amo Te amo No jogo do amor Não tem engano Eu vou arriscar Ficar com você A vida inteira Você é meu vício Minha companheira Eu amo só você Minha companheira Beija-me Abraça-me Por favor Não me deixe assim Tão triste A chorar Olha amor Eu sei que errei Te magoei Te fiz chorar Vem pros meus braços Me amar Não 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 me diga Deus Esqueça o que passou Volta meu amor Vem Preste atenção O que lhe falei Foi do coração Foi do coração E o que lhe falou Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo No infinito Eu amo Eu amo Eu amo Volta meu amor Vem 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 Preste atenção O que lhe falei Foi do coração Foi do coração 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 O que lhe falou Eu amo 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 Hoje Hoje Eu sinto pensando Quando vou te encontrar Fecho os olhos e vejo Foi tão bom você chegar, chegar Hoje eu fico pensando Como vou te encontrar Fecho os olhos e vejo Foi tão bom você chegar Quero que você nunca se esqueça Aconteça o que aconteça A vida inteira vou dizer Que não vou deixar enfraquecer O amor que eu sonhei ter com você Quero o teu calor se entre miminho Me envolver em teus carinhos Voltar pra que jamais Envelheça esse amor Vou tentar te fazer mais feliz Te amar é tudo que eu sempre quis Quero te dizer Que ainda te amo Você está presente Em meu coração Oh baby Não vivo sem você Quero te dizer Que ainda te quero Você está presente Em meu coração Oh baby Não vivo sem você Quero que você nunca se esqueça Aconteça o que aconteça A vida inteira A vida inteira vou dizer Que não vou deixar enfraquecer O amor que eu sonhei ter com você Quero o teu calor se entre miminho Me envolver em teus carinhos Vou lutar pra que jamais Envelheça esse amor Vou tentar te fazer mais feliz Te amar é tudo que eu sempre quis Quero te dizer Que ainda te amo Você está presente Você está presente Em meu coração Oh baby Não vivo sem você Quero te dizer Que ainda te quero Você está presente Em meu coração Oh baby Não vivo sem você Oh baby Não vivo sem você Oh baby Preciso de você Oh baby Oh baby Não vivo sem você Vem amor Agora quero te falar Que eu não te esqueci Que eu não consegui Me afastar de você Oh 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 Diz pra mim Que ainda quero Meu amor Preciso te falar Eu quero te abraçar Vem cá meu tesão Me dá atenção Pois eu sei Que ainda Nós vamos dançar No meio do salão Nós no sol coração E juntos vamos se amar Pois eu sei Que ainda Nós vamos dançar No meio do salão Nós no sol coração E juntos vamos se amar Se amar Se amar Se amar Se amar Se amar na beira do mar Se amar Se amar Se amar Se amar Na beira do mar Se amar Se amar Se amar Se amar, se amar Se amar, se amar Se amar, se amar, se amar Se amar, se amar, se amar Se amar, se amar, se amar Me dá essa vontade assim de ver De ter que ser você Perto de mim Esta saudade que invade o peito Eu ainda te amo Te amo, te amo demais Eu ainda te amo, te amo demais Sei lá, sei lá Perto de mim, eu ainda te amo Eu ainda te amo Hoje eu estou aqui, pensando em ti Que não volta mais O tempo faz O tempo faz lembrar você Tentei, quem esqueceu de mim Se eu só queria te amar Se eu só queria te amar O tempo faz O tempo faz lembrar você Que esqueceu de mim Que esqueceu de mim Feiria o meu coração Feiria o meu coração Te iria o meu coração Tiveria o meu coração Tiveria o meu coração Deixando triste assim Vem que eu quero te dar estrelas lá do céu Do meu amor de mel pra adoçar O féu da solidão Vou te fazer canção pra ver teu coração Abri de uma vez as portas pra eu poder entrar e te fazer feliz Sem o teu amor eu fico louco É sufoco se você não está perto de mim Sem o teu sorriso é tão sem graça Alegria irradia o meu dia O teu ser Gata, quando você me der for Fico louco pra te ver gritar de amor Vem que eu quero te dar estrelas lá do céu Do meu amor de mel pra adoçar O féu da solidão Vou te fazer canção pra ver teu coração Abri de uma vez as portas pra eu poder entrar e te fazer feliz Sem o teu amor eu fico louco É sufoco se você não está perto de mim Sem o teu sorriso é tão sem graça Alegria irradia o meu dia O teu ser Gata, quando você me der for Fico louco pra te ver gritar de amor Sem o teu amor eu fico louco É sufoco se você não está perto de mim Sem o teu sorriso é tão sem graça Alegria irradia o meu dia O teu ser Sem o teu sorriso é tão sem graça Sem o teu amor eu fico louco É sufoco se você não está perto de mim O que se diz com palavras Quando não são verdadeiras Quase sempre acaba em nada Pois são coisas passageiras Meu amor, meu bem é algo tão real E um amor assim não pode se acabar Apostei tudo o que tinha Investi no sentimento Gastei todos meus cartuchos Não pensei em nenhum momento Ilusão É coisa tão banal Quando se vive um amor A gente nunca pensa mal Coração Vive perdido de paixão Mas quando sobra um desamor Fica sem jeito de viver O sentimento Que dói por dentro Que dói por dentro É a dor da perda do amor A perda do amor Dói demais O sentimento Que dói por dentro Que dói por dentro É a dor da perda do amor A perda do amor Dói demais Dói demais Que dói por dentro Que dói por dentro Que dói por dentro É a dor da perda do amor A perda do amor dói demais O sentimento Que dói por dentro É a dor da perda do amor A perda do amor dói demais Dói demais